Abertura Abertura Objetivo Brava foi neutralizado A CIDADE NO BRASILEIRO Acabando de perder o controle, o objetivo bravo, o inimigo. Chegou, já fez ativado o registro. Nesse novo, me pegue o boat, sim. Tinha um trombone. Tinha um trombone. Portava-se abastecido. Morrer a ter. Nesse novo. Acabando de perder o controle, o objetivo de arma. Estou vendo uma aeronave. A chave está neutralizado. Preciso de ir em nós. Preciso de ir em nós. Temos controle do objetivo foxtrot. A chave está neutralizado. A chave está neutralizado. A chave está neutralizado. A chave está neutralizado. É claro que se tornou destruído a campo. Não diga o que é melhor. A chave está neutralizado. O que é bonito?